É um jogo difícil, jogando na casa do adversário, a gente tem que tentar respeitar a equipe deles, mas nosso time tem uma equipe também qualificada, a gente precisa de uma sequência boa no Campeonato Brasileiro e nosso elenco precisa dessa vitória, como a deles também precisa, mas a gente tem que tentar o mais rápido possível chegar perto dos líderes, o Corinthians deu uma distanciada ali, então a gente vem numa sequência boa também de várias vitórias, mas é um jogo difícil, temos que respeitar a equipe do Vasco, que é uma tradição muito grande, mas temos que focar essa semana aí para a gente tentar buscar essa vitória.